King Dora King Dora, o icônico arco inimigo do Rei dos Monstros. O dragão mutante espacial de três cabeças vai estar no novo filme Godzilla, da King of Monsters. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse monstro tricéfalo. Tricéfalo. Eu sabia da existência do King Dora por causa de um brinquedo do monstrão que eu tinha quando criança. E também por causa das suas aparições aleatórias no desenho do Coragem com Covarde. Mas até então, eu não fazia ideia que ele tinha alguma relação com o Godzilla. Até que eu assisti o filme Ghidorah, o monstro tricéfalo. Um monstro tricéfalo. Tá, eu assisti esse filme e a história é o seguinte. Ghidorah é um monstro espacial que praticamente chega, destrói tudo e parte pro próximo planeta. Sendo responsável pela morte de muitas vidas pelo universo. E eu não paro de pensar que o Ghidorah é uma espécie de máquina do juízo final que a Enterprise confrontou na série clássica de Jornada nas Estrelas. Enfim, continuando. Aí o Ghidorah chega na Terra e começa a tocar o terror. Agora um rápido flashback. Esse filme é uma sequência de Godzilla vs Mothra, onde a Mothra morreu durante o confronto com Godzilla e deixou duas larvas Mothra pra lutar contra o rei dos monstros. Quando o Ghidorah chega na Terra, as fadas madrinhas convocam uma das larvas Mothra pra resolver a treta. Em busca de ajuda, ela tenta convencer o Rodan e o Godzilla a se juntarem pra confrontar o King Ghidorah. Mas eles estão lá na treta deles e ignoram completamente a Lava Mothra. Até que ela dá um vomitão de teia nos dois e decide, quer saber, eu vou enfrentar o Ghidorah sozinho. E adivinha o que acontece? Você colocaria seu Caterpie pra lutar com os ápidos do Digimon? Não, Digimon é o plágio, né? Deu pra entender, né? A Lava Mothra toma uma lapada do King Ghidorah, que não é só um dragão de três cabeças do espaço, mas é um dragão de três cabeças do espaço que solta os Graft Beans, que é um nome complicado pra raiozinho amarelo. Aí o Godzilla e o Rodan tomam as dores, né? E partem pra porrada. E esse filme é maravilhoso porque ele é tipo os Vingadores do universo do Godzilla, onde juntaram os principais monstros da franquia, e eu acho que esse novo filme Godzilla The King of Monsters, que vai sair agora, vai ser uma espécie de remake desse filme. Não sei, vamos ver. Enfim, é importante ressaltar que o Ghidorah já foi controlado por todo mundo o tempo todo. Invasão do Astro Monstro, controlado por Aliens. Godzilla vs. Gigan, controlado pelos Caçadores Espaciais da Nebulosa M. Zoom Fighter, controlados pelos Aliens Gag... 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 Gora... Guga... Guga... Destroy All Monsters, controlado pelos Aliens de nome complicado que eu não sei pronunciar. Você já viu como é que foi a pronúncia do outro. Godzilla vs. Kingdora, controlado pelos Viajantes do Tempo e ainda transformado no Mecha Kingdora. Todo mundo já controlou o Kingdora. Até eu, quando o meu amigo não quis sair comigo. Caramba! Que é isto, Vóquio? E aí, sua barata do Homem de Preto, vamos tomar um sorvetão da alegria? Olha, eu não sei se você percebeu, mas está chovendo. Não tem como tomar sorvete, tá bom? Tchau, beijos, até... Chato. Onde eu estava? Ah, sim. O Ghidorah vai estar no novo filme de Godzilla e que confronto épico isso vai ser. O Ghidorah está na sua forma mais badass possível. E eu já vi esse bicho passar de um boneco de pano para um boneco de pano quase bem feito, para um boneco de pano com efeitos especiais e, eventualmente, para a sua forma mais foquido da computação gráfica dos anos 2000, porque ele parece um boneco de pano, só que computação gráfica. Ghidorah é o maior vilão do universo de Godzilla. E o mais temido de todos, ele é tipo o Darth Vader em Star Wars, ou o Blofeld em 007, ou o Sauron no Senhor dos Anéis, ou aquele pote de sorvete que a gente abre todo feliz e, pô, tem um fígado lá dentro, né? Chato, né? Enfim, nesse novo filme ele vai estar adormecido na Antártica. Aí está, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E responde aí nos comentários. Quais as suas expectativas para o dragãozão de três cabeças no novo filme? Como ele vai despertar? Por que ele vai despertar? Compartilhe suas teorias com a gente e vejo vocês no próximo vídeo. E responde aí nos comentários.